Descontos de 10, 20 e até 70%. Após as festas de final de ano, agora é a época de promoções. Sapatarias e lojas de confecções aproveitaram os primeiros dias do ano para fazer o tradicional saudão de queima de estoque. Nós já estamos preparando a parte de queima de estoque, fazer promoções bem variadas. Nós trabalhamos com preço fixo já. Por exemplo, o produto que era de 15 vai para 10, 12, varia muito. Tem produto que leva até bem mais do que 50%. Muita gente que estava ali pelo centro acabou aproveitando o saudão. É o caso de Alessandro, que foi atraído pela oferta da vitrine desta sapataria. Aproveitando para comprar agora por quê? Pela época do ano, que os preços ficam um pouco mais em conta. De acordo com o gerente, as ofertas começaram ainda em dezembro. Mas a expectativa é de que agora, em janeiro, todo estoque seja vendido. A promoção continua, ela foi prorrogar até o dia 4. 20% de desconto, mas o parcelamento sem juros, de 5 vezes no cartão. Então, é um atrativo muito grande. Nós resolvemos prologar justamente porque a gente tem alguma coisa em estoque. A professora Maria das Graças optou por deixar passar as festas para comprar os itens na liquidação de início de ano. Depois que passa o Natal e o Ano Novo, aí a promoção baixa o preço. E teve também quem aproveitou para fazer as trocas de presentes somente agora. Muita troca. O pessoal vem trocar e acaba comprando também. Isso é importantíssimo isso aí. Então fica a dica. Corram e aproveitem, porque as compras promocionais podem ser parceladas no cartão de crédito em até 8 vezes. Obrigado. 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 Obrigado.